E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo um pouquinho diferente, nesse formato um pouquinho diferente, usando até os layouts lá da plataforma roxa, que não pode falar o nome aqui no YouTube. Então se vocês gostarem desse formato de vídeo, deixa aí no comentário e avisa. Hoje eu estou trazendo para vocês algumas atualizações do Pogumabate de Rua. Então deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos mostrar a personagem Luana. Vamos mostrar a personagem Luana. E a última vez que eu tinha mostrado ela, se não me engano, ela estava com o chute fraco, baixo, pronto, né? Agora a gente está com o chute forte, baixo, pronto, né? Que é a famosa rasteirinha. E todos os movimentos no ar, pronto, ó. Deixa eu pular aqui com as duas. Chute forte no ar. Chute fraco. Chute forte. Chute fraco. Com isso, a produção dela encaminha para a reta final, para a demo, né? Que agora só falta fazer o agarrão dela, com a amizade. E aí eu começo os projetos, né? As habilidades especiais dela, né? As famosas magias. Eu não vou chamar de magia no combate de rua, mas todo mundo sabe que... Golpes como o Hadouken e coisas do tipo, a gente tem o hábito de chamar de magia, né? E uma outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é o modo arcade com o Peter. Olha só. O Peter, ele já finalizado, né? Ele já está totalmente jogável e finalizado, né? Essa primeira demo do combate de rua, ela vai ter tanto o Peter jogável quanto a Luana, né? Essa demo vai ter dois personagens, né? Que é a primeira demo jogável que vocês vão poder testar no combate de rua, né? E eu espero que vocês gostem. À medida que o tempo for passando, eu vou ver se eu consigo colocar mais personagens para você jogar na demo até o lançamento final do projeto, né? E se você quiser apoiar a produção desse projeto, você pode fazer isso assistindo e compartilhando os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo naquele canal que ajuda a gente a bater a meta aí do YouTube de mil seguidores. Eu acho que vai demorar pra caramba. E você também pode apoiar assistindo minhas lives lá na plataforma roxa, que não pode falar o nome aqui do YouTube, né? Por lá você compartilha também, indica para os amigos. E se você tiver com uma graninha sobrando, considere se tornar sub lá do canal ou apoiar com hit ou doações. Isso ajuda pra caramba. E caso você queira apoiar de uma outra forma, você pode fazer isso comprando os meus quadrinhos, tanto em formato impresso quanto digital, no meu site. Então, se vocês estão gostando do combate de rua e quer ver esse projeto ser finalizado, apoie, tá bom? Por enquanto, eu tô tirando do meu bolso pra fazer a produção de combate de rua. Não estou usando cartazes, essas coisas assim. Até porque o pessoal... Por causa de projetos que teve aí, o pessoal tá meio desencorajado de usar esse tipo de coisa, né? Mas devido às chuvas de Petrópolis, eu tô um pouco apertado com relação à grana, né? Então, quem puder apoiar financeiramente vai ajudar demais o projeto pra ele continuar a ser produzido. Porque, gente, eu tô fazendo esse vídeo sozinho. Mas, de qualquer forma, essa daqui é a demo, né? Tô jogando de novo com o Peter. Aqui no cenário da quadra do Alto da Serra. Todos os cenários de combate de rua são lugares de Petrópolis. E não são só pontos turísticos de Petrópolis. São lugares mesmo de Petrópolis, né? Então, você tem várias inferências. A quadra do Alto da Serra é o bairro onde eu morava antes de acontecer as chuvas. E tem vários outros lugares. Ah, eu quis fazer essa escolha de não ficar preso somente aos pontos turísticos justamente pra estar uma cara a mais de pô, Petrópolis como ela é. Lógico, né? Porque não é 100% igual porque estamos num mundo ficcional, né? Mas eu espero de verdade que vocês curtam. Combat.ru é o mais novo projeto da Red Fox Studio. É o projeto mais audacioso. Esse daqui é o progresso da Luana. Espero que vocês curtam. Mas de praxe, né? Só pra lembrar, se vocês gostaram gostaram desse novo formato de vídeo que eu comento alguma coisa enquanto eu tô mostrando o jogo deixa o seu like comenta aí o que vocês acharam e compartilha com os amigos e indica pro pessoal pra que mais pessoas conhecem o meu trabalho e a Red Fox Studio. E se vocês quiserem apoiar financeiramente vão lá na plataforma roxinha que não pode falar o nome aqui no YouTube que eu quase falei o nome né? Apoiem lá, assistam as lives no momento que eu tô fazendo nesse momento agora em maio eu tô fazendo sempre sexta, sábado e domingo a partir de seis horas eu tô sempre jogando alguma coisa retrô sabadão é dia só de jogo de luta e domingo até mestre o RPG então se vocês gostaram da Red Fox Studio gostaram do meu trabalho considerem apoiar se não pode apoiar financeiramente comente bastante compartilhe indique pros amigos que isso ajuda pra caramba eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo semana que vem tem mais uma atualização e a gente se vê no próximo vídeo ou lá nas lives um abração e até a próxima e aí e aí